Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu quero muito te dar as boas-vindas ao nosso curso de derivativos. Um curso muito legal, um curso muito bacana, que vai aí trazer para você o fundamento, o que é fundamental para que você possa atuar no mercado de derivativos. Então, é interessante a gente entender isso. Então, o curso está muito bem montado, muito bem estruturado, conteúdo muito bacana, com exemplos práticos, exemplos da vida real que acontecem, para que você possa entender no todo, no final do curso, você poder entender de fato, você começar uma carreira dentro desse mercado. Eu gosto sempre de iniciar os cursos dizendo o seguinte, todo o conhecimento é válido e a gente precisa o quê? Ir além dele, não ficar só no básico, mas eu preciso estar me aprofundando, eu preciso estar buscando mais conhecimento, eu preciso estar me adentrando em mais locais para que eu possa evoluir sempre. Então, essa é a dica que eu dou. Então, você vai começar a ver derivativos aqui agora, aí você vai estudando outros caminhos, tá bom? Mas nós temos aqui a nossa primeira aula, né? E nessa aula aqui, nesse momento, nós vamos entender, eu quero que você entenda o que são derivativos de fato, né? Então, nós vamos entender o que são, tá? O que são, primeiramente, o que são? Nós vamos entender o porquê que é importante, né? Por que é importante. Então, eu entendi o que é, o porquê que é importante e quais os tipos, né? Quais tipos de derivativos, porque existem vários tipos. E nessa aula aqui, você vai ver como que é essencial saber sobre derivativos para quem quer, de fato, gerenciar risco. Então, se você quer gerenciar risco, você vai ter uma carteira para gerenciar risco. Quanto também para as pessoas que querem operar e ganhar dinheiro, né? Ter oportunidade de ganhar... E aí E aí Abertura